Bom, agora eu já fiz as oito bases, agora eu vou fazer a terceira carreira de pétalas. Uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo, um ponto baixo da base. Uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha, um ponto baixo, um ponto baixo da base. Você vai fazer assim até fazer as oito pétalas. Agora eu terminei a terceira camada de pétalas. A gente vai pra quarta camada. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha da base naquele outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, correntinhas. Um ponto baixo na base da corrente anterior. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, um ponto baixo na base da corrente anterior. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai fazer assim até completar novamente as oito bases. Bom, agora eu já completei as oito bases. Eu vou fazer a quarta carreira de pétalas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. Uma correntinha, um ponto baixo, um ponto baixo na base da base. Novamente, uma correntinha e um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. Uma correntinha e um ponto baixo na base. Novamente, vai fazer até completar as oito pétalas.